Tentativa lá com o Aldair Ruiz Eli Pérez Certo, passa na frente, chega Bruno Mendes Faz o corte, você no meio, acabou não chegando Essa bola até o Rossi, Bruno Mendes Eu também quero casar com o Bento Isso é o que você falou, Zé Chega bem Bruno Mendes Fogueira, botaram o goleirão cubano Não foi muito amigo dele, não A resenha começa às 15h para as 6h da tarde Bola rolando a partir de 7h da Bruno Mendes Mata na caixa, põe lá O Uruguai não consegue Transformar essa super Treinador uruguaio Vai tocando bola, seleção uruguaia, Bruno Mendes Agora goleirão Estica bem essa bola, dominante em sua casa Contra uma seleção fraca Mesmo que não Mudou o posicionamento Mendes Corrales Sibila Para ver quem vai para a fase de grupos E Cuba conseguiu se classificar 3 vezes A última delas em 2015 Chegou rachando ali o Carbaje Acabou perdendo Tenta na sequência da jogada Paradeira Eleção cubana Boa bola do Piedra Aritiel Hernandes Rabisco Aritiel Obvio, você não vai colocar nenhum dos garotos Não é possível Martínez Bruno Mendes Solta lá no... Subiu na jornada do Ruiz Tira Bruno Mendes Mais o lançamento lá para dentro da área Bola deu certo Bruno Mendes Tão mal que perdeu a posição para o Oruçarene Abajo volta lá com o Martínez Ele para Bruno Mendes Da honra Vem Aldair Ruiz Protege Vem cruzamento Tentativa era com o Hernando Agora esticada lá do lado direito Tenta na sequência da jogada